O passaporte do Brasil é muito poderoso, para quem não tem noção. Eu não estou falando isso aqui para fazer projeção de saco e tal. Eu já fiz diversos vídeos falando sobre o passaporte brasileiro, inclusive... A vida já está pronta! Não, cartão na viva é imigrante, jura! Gostando de lembrar o império, né? Tá bom. No vídeo de hoje a gente vai falar mais sobre como viver ilegal na França. De fato, é curioso, como é que você vive ilegalmente na França? Muita gente prefere viver ilegal, fugindo da justiça. Coisas que eu não aconselho, entendeu? Às vezes, tratar documento, a burocracia, além de ser exaustiva, é complicado, né? Porque eu já vi casos de pessoas que viajaram, por exemplo, para o Brasil. Já viajaram... O Brasil é mais de boa nessa questão, né? O Brasil entende. Acho que dá para apelar para o emocional, né? Eu acho que o Brasil sai perdendo nessa parte. É bom o emocional dos brasileiros, mas é ruim porque faz entrar muita gente com histórias irregulares. Eu falo isso já porque já vi angolanos que entraram no Brasil com histórias irregulares. Quase a serem deportados, o cara teve alguém que sentiu pena do maluco. Falou, deixa você entrar. Eu falei, como assim, rapaz? Mas vamos ver como essa história funciona, viver ilegalmente na França. É França, estamos a falar da França, né? Um país que basicamente agora, né? Já está tendo prefeito, governadores que são estrangeiros. Eu não entendi nada. E vou te falar que o ilamismo é que está a dominar a França hoje em dia. Já não é mais a católica. É o ilamismo. Inscreva-se no canal. Atenção na descrição de partilhar o vídeo com pessoas interessadas. Vamos ver o que a Nath tem a falar. O link para o final do vídeo dela está aqui na descrição. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Eu sou a Nath. E hoje eu trouxe um vídeo aqui bem polêmico. Se você não é inscrito no nosso canal, já se inscreve. Deixa o like e vamos para o vídeo. Como você está vendo aí no título, o vídeo é sobre como viver aqui na França sem documentos, sendo ilegal. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a minha experiência e de pessoas que eu conheço, amigos que já vieram para cá, voltaram embora ou que estão aqui até hoje. Poucos sabem, a França não precisa de um visto para você entrar. Não é igual aos Estados Unidos. Isso é para brasileiro, sabe? O Brasil é um dos poucos países que não precisa de um visto para entrar, é mais de 100 países. Porém, a gente pode ficar aqui como turista durante só 3 meses. E muitas pessoas vêm como turista e não voltam embora nunca mais. Eles vêm com a passagem de ida e volta, uma reserva no hotel, muitas vezes com a carta convite. Conhecendo alguém aqui, a pessoa manda a carta convite e lá está tudo detalhado. Que essa pessoa vai ficar na casa dela, que vai ficar para passear, para a lua de mel e tal, tudo em francês. E essa carta é apresentada na hora da imigração. Facilita bastante a entrada e dificilmente eles barram. Uma das perguntas que muitos me fazem é que se, Natália, eu estou ilegal, eu tenho que me esconder? Eu posso andar na rua normalmente? A polícia, se parar, vai me deportar? E essa resposta é muito simples. Não. Isso não acontece facilmente aqui. Já aconteceu casos, sim, de pessoa ser deportada, mas já foi lá no aeroporto. Ou se estava fazendo alguma coisa errada aqui, como dirigir embriagado e algumas coisinhas de conta de banco. Boa parte das coisas ilegais em países desenvolvidos como a França, como os Estados Unidos da América, trabalham de faxineiros em hotéis. E isso acaba ajudando um pouco também a economia. Então eu acho que eles não vão ficar caçando pessoas ilegais, né? Esperam cometer uma infração. Não pagou imposto? Tem! Você pode ser muito ilegal. Se você pagar imposto nos Estados Unidos da América, já surgiu a vontade de deixar a vontade. Porque, cara, só não se nega imposto. Pode ir. Já está dentro mesmo, né? Se eu fosse dono de um país, é claro, eu faria isso. De boa. Aí. Se você vem para o país e anda normalmente, trabalha, tem sua conta no banco, faz coisas certas, dificilmente você vai ser deportado. Não existe essa de, ah, eu estou no transporte, chegou a polícia, pediu o meu passaporte, viu que eu estou ilegal, que já passaram os três meses e já vai me deportar. Geralmente, a pessoa está envolvida com alguma coisa. Claro que, uma vez ou outra, pode ser que aconteça, que você que está assistindo conheceu alguma pessoa assim, mas, olha, ultimamente, nesses anos para cá, de 2022, isso já não está mais frequente. Vou falar para vocês o que uma pessoa ilegal aqui tem direito. Bom, ela não tem direito a trabalhar até que ela consiga um visto de trabalho. Também, o visto de estudante. Se matricula numa faculdade ou num curso e consegue esse visto aí para estar morando aqui legalmente. Você é ilegal aqui, pode sim ter uma conta no banco. Tanto uma conta poupança quanto uma conta corrente. A pergunta é, essa questão de você pagar um visto de estudante. Se você está com um visto de estudante em um determinado país, você tem que estudar mesmo de verdade? Ou você pode abandonar a escola? Do tipo, hoje vou, amanhã não vou. Porque tem pessoas que têm o objetivo de ir estudar, têm o objetivo de ir trabalhar, e, afinal de contas, eles pedem visto de trabalho. No meu caso, eu fui com o meu passaporte brasileiro em uma agência aqui em Paris, de conta francesa, e consegui abrir a minha conta. Lá eu posso movimentar meu dinheiro normalmente, sem problema nenhum. Tenho também uma conta numa empresa telefônica, onde eu tenho a internet aqui de casa, o meu celular pessoal com plano, e até esses dias eu postei um vídeo aí para vocês, que eu vou deixar aqui na descrição, de eu pegando um celular por um euro nessa mesma conta. Para quem passou os três meses aqui na França, pode ter direito a um plano medical. Esse plano vai cobrir qualquer coisa que você tenha que fazer no médico, como cirurgia, algum atendimento. Então, isso facilita muito a vida dos imigrantes. Que, às vezes, você fica doente aqui, não tem dinheiro para pagar o hospital, a internação, e esse plano cobre tudo. Nós, imigrantes, também temos direito àquele cartão passe, que é o cartão Navigo, que ele proporciona que com 75... Cartão Navigo... A França vai se foder! Cara, imagina um angolano, um negro, tem um cartão Navigo... Vai se foder, França! Ah, mano, vai se foder! Ah não, o que a gente vai dar nos imigrantes? É, bota um cartão Navigo para eles! Ai, 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 ai. Eu girei não fazer mais essas piadas, irmão, eu gosto, mas... Às vezes é difícil, poxa, a piada já está pronta, entendeu? A pedra já está pronta Cortar navio para imigrante, jura? Gostando de lembrar o império, né? Tá bom Em coelhos mensais A gente possa andar o mês todo Nos metrôs Nos ônibus e tudo que tem direito Aqui em Paris Mesmo você estando ilegal, você pode matricular O seu filho na escola E ele pode estudar aqui normalmente Muitas pessoas que tem o sonho de imigrar Vão para Portugal Onde lá está sendo mais fácil a legalização Após pegar a documentação lá Elas migram aqui para Paris Nath, mesmo estando ilegal Eu posso viajar? Olha Eu já viajei aqui Mesmo estando ilegal Depois que passou os meus três meses Porém, já ouvi caso de pessoas Que foram viajar E lá no aeroporto A imigração viu Que já tinha passado os três meses E foi deportada Então assim Eu aconselho que você Viaje mais de carro Ou, né Tente se legalizar primeiro Para depois estar fazendo essas viagens Porque pode sim acontecer Como funciona o trabalho Para imigrante aí Bom, gente Como eu disse para vocês Muitas pessoas trabalham Com esses documentos aí Tabajara Outras conseguem o trabalho ao negro O que seria o trabalho ao negro? É igual no Brasil, gente Trabalho sem registro É igual você trabalhar numa lanchonete Porque ela trabalha ao negro Juro A França tem tudo para ser cancelado Juro Mas está ali Olha só os documentos Que mandam as pessoas tratarem Tem que andar com o documento navio É que tem documento O que? Documento negro Mesmo recebe por mês Só que não é registrado Aqui também tem isso Tem trabalhos em empresas Em restaurantes Em cafés Em obra Cuidar de um idoso Babar E muitos outros Que é o negro Então a pessoa combina com você um valor E, né Todo mês faz seu pagamento Ou semanal Ou diário Porém aí Está um risco Porque aqui em Paris Tem muitos e muitos casos De pessoas que trabalham O mês todo Até dois, três meses Confiando naquela pessoa Que o contratou E não recebe nada por isso E quando você vai Questionar a pessoa Cobrar ela Por que você não me pagou? Eu preciso do dinheiro E tudo mais Ela fala Você está ilegal Se você reclamar Eu chamo a polícia Muitas pessoas fazem isso Fazem essa maldade Aqui em Paris E assim Tem um grupo Inclusive Que chama Caloteiros em Paris Lá no Facebook Onde todos os dias Tem postagem E fotos de pessoas Que já deram esse golpe Então Esse é um dos riscos Que as pessoas correm Porém Eu já trabalhei assim E me pagaram E tudo certo Uma coisa que facilita muito aqui Para você conseguir um trabalho E ficar mais ou menos Parecido com aquelas pessoas Que já tem documento É a língua Se você fala francês As portas se abrem Para você De uma forma Que nada Te impeça De você crescer Aqui E se dar muito bem As imobiliárias Aqui são Eu acho que o mínimo Também Para pessoas que gostam De imigrar É falar o português Sabe A escolha de você Imigrar para um país Que fala a sua própria língua Que fala a tua língua Que fala a mesma língua Que você fala Eu acho que chega a ser Muito mais vantajosa Sobre aquelas pessoas Que querem imigrar Com um monte de vontade De trabalho Porque Imagina Imagina você Que sabe falar inglês Vai diretamente Para os Estados Unidos Da América Mano No exato momento Que você for liberado Para conseguir um emprego Tu consegue Não importa se for na área Que você não tem experiência Porque a maior concorrência De pessoas De imigrantes Nos Estados Unidos Da América São com pessoas Que não falam inglês Sabe Já imaginou Agora imagina você Ir para o Reino Unido É assim Está lá no dedo Sabe Você pode trabalhar Como motoca Você pode trabalhar De qualquer jeito Nas obras Sabe falar inglês Sabe falar A língua Dos empregadores Então É mais fácil Os empregadores Sentirem a vontade E te abrirem mais portas Tipo Não Esse cara fala inglês Vou mandar ele para lá Fixe Supimpa Então aprendam inglês Ou aprendam a língua De onde vocês querem ir Praticamente Muito parecidos Que a do Brasil É muito difícil Você conseguir alugar Um apartamento Uma casa Você tem que sim Levar três vezes O tanto do valor Do aluguel Você tem que levar Os holerites Que aqui chama Ficha de IP De três meses anteriores Um contrato de trabalho Que no caso No Brasil É o registro na carteira Aqui são contratos Geralmente O pessoal da imobiliária Pede que esse contrato Seja indeterminé Que é um tempo indeterminado Um dos melhores contratos Que tem aqui Acho que o melhor Então assim Fica bem difícil Para um imigrante Ainda mais ilegal Conseguir alugar uma casa Porém Tem uma galera Que tem uma imobiliária Aqui na região Onde eu moro Onde eles trabalham Só com imigrantes E eles alugam Casas e apartamentos No passaporte brasileiro Muitas vezes Cara o passaporte brasileiro É mais vantajoso Então vamos direcionar Esse vídeo Para pessoas que são brasileiras Porque claramente Quando a gente está falando De brasil As portas se abrem facilmente O passaporte do Brasil É muito poderoso Para quem não tem noção Eu não estou falando Isso aqui Para fazer projeção de saco Eu já fiz diversos vídeos Falando sobre o passaporte brasileiro Inclusive Aqui nesse canal A gente já fez um vídeo específico Sobre quais países Isso foi no ano de 2023 De 22 Quais países São mais poderosos Em passaporte Se vocês quiserem A gente pode fazer De novo aqui nesse canal Em tempo real Vendo um por um Sobre qual deles é mais passaporte Qual deles é mais vantajoso A gente pode ver Pedem um contrato de trabalho As fichas de pera Mas já aconteceu casos Do proprietário não exigir Então pode ser Que você que esteja vindo Consiga alugar com eles É mais fácil Não tem tanta burocracia Porém Você tem que ter Às vezes Três ou quatro vezes O valor do aluguel Lembrando Que um aluguel Aqui em Paris Geralmente É bem maior o valor Do que os aluguéis Lá de Portugal Aqui é um apartamento Mesmo igual esse Que eu moro Tá em torno de 1.200 euros 1.300 Então assim Você tem que estar Financeiramente preparado Pra gente alugar Esse apartamento Eu tive que desembolsar Quase 5 mil euros Que na conversão Pro Brasil Dá praticamente 25 mil reais Então você já tem que Vim com esse valor Do Brasil Pra você chegar aqui E dar pra alugar Tem outras opções também Vindo do Brasil Se você vem sozinho Ou vem só em um casal Você pode Pegar quarto Na casa de pessoas Pessoas Assim como eu Que tem Dois quartos na casa E utiliza um Aluga o outro Ou pessoas que são sozinhas Que alugam Até mesmo a sala O corredor Não é muito legal Porque eu já morei Assim várias vezes E olha Foi as piores experiências Que eu já tive Morando aqui na França Inclusive eu vou fazer Um vídeo desses Pra vocês Que assim Eu passei coisas Que até hoje Eu não acredito Mas assim É uma forma É uma saída Pra você Que não tem jeito Né É uma forma Que dá certo Tem também Estúdios Que seriam Um cômodo Com banheiro Tem uma piezinha ali Um frigobar E o lugar De você colocar a cama Geralmente Os estúdios Já tem móveis E tá na faixa ali De 500 600 euros Tem uns mais caros Que é lá perto Lá no centrão de Paris Perto da torre Que tá em torno De 800 euros Só que assim É um cômodo Então tem que ver Se vale a pena Como eu disse pra vocês Você estando ilegal Aqui no país Você consegue sim Trabalhar ao negro Uma conta no banco Ter sua conta Na operadora Pra ter um chip Pra ter sua internet Pra colocar Trabalhar ao negro Usa na sua casa Você consegue Viver Tranquilamente Sem problema Com a justiça Sem tá correndo Sem tá fugindo Então basta você querer Se você tem interesse Em mais conteúdos Assim Me segue lá no Instagram Eu vou deixar aqui pra vocês O canal Dela tá aqui na descrição Olha É interessante Como os brasileiros Têm portas abertas Para qualquer país A gente já viu aqui Uma brasileira Que tava falando Sobre o Canadá Principalmente A realocação O modo de pagamento Sobre quais imigrantes São mais aceitáveis Para arrendar um apartamento Grande E ela disse Que os brasileiros Estão na linha da frente Por ser higiênico Deixem lá também Como angolano A delinquência A delinquência é demais E demais Não vai dar Depois são coisas Que você não entende Então viver ilegal Não adianta Se legaliza E faz as coisas Do jeito certo Demora A burocracia é chata Mas vale a pena Inscreva-se no canal E compartilhar E partilhar E partilhar o vídeo Com a pessoa Interessada E vamos A próxima Tchau